Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. E o que é a consultoria gratuita? É uma live que rola toda quarta-feira no meu Instagram, arroba marinovinicius, onde eu entro ao vivo e aguardo chegarem as tuas dúvidas, as tuas perguntas nos comentários. Então, para ti que está ao vivo aqui comigo, qual é a tua missão agora? Me enviar as tuas dúvidas, as tuas perguntas sobre investimentos nos comentários. Aquelas dúvidas que vão te ajudar a tu chegar cada vez mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Se porventura eu estou assistindo a gravação dessa consultoria, aí é muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, enfim, não sei em que horário tu está assistindo isso, mas na próxima quarta-feira, às 19 horas, vai ter uma outra consultoria gratuita em que tu vai poder participar e tirar tuas dúvidas também. Certo? Se tu ainda não me conhece, é muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou o criador do método Investidor sempre em alta. O que é um investidor sempre em alta? Aquele investidor que consegue lucrar tanto com as altas, quanto com as quedas da Bolsa de Valores. Sem precisar acompanhar notícias, sem precisar estar toda hora dando seus investimentos, nada disso. Tu não precisa disso para lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Então, vamos lá. A partir desse momento, a galera que está ao vivo aqui comigo, a missão é mandar tuas dúvidas aqui nos comentários. Carlos, Danusa, Luan, Fábio, Suelen, boa noite para todo mundo. Já vejo uma pergunta aqui, já tenho outras perguntas que recebi anteriormente, só vou dar um aviso, um aviso antes de eu começar a responder as dúvidas e perguntas. Quem tem dúvidas e perguntas, manda agora aqui nos comentários, certo? Vamos lá. Hoje eu comecei, na verdade, eu estou começando agora, nesse momento, e eu quero te fazer um convite muito especial. No dia 29 de junho vai rolar um evento chamado Jornada Sempre em Alta. O que é esse evento chamado Jornada Sempre em Alta? Uma semana de conteúdos gratuitos, de episódios, onde eu vou te mostrar exatamente como lucrar, tanto durante as altas, quanto durante as quedas da Bolsa de Valores. O caminho exato, sem tu precisar acompanhar notícias. Independente se tu já investe há mais tempo, se tu já investe na Bolsa de Valores, ou se tu vai começar agora, ou se tu está começando agora, nesse exato momento. Se tu ainda não fez a tua inscrição, esse é um evento online gratuito, que vai rolar do dia 29 de junho até o dia 5 de julho. Se tu ainda não fez a tua inscrição, provavelmente ainda não fez, porque eu estou começando a divulgar nesse exato momento, o que é que tu tem que fazer? Se tu estiver me assistindo pelo Instagram, tu vai no meu perfil no Instagram, clica no link que está no meu perfil, vai lá em Jornada Sempre em Alta, inscreva-se agora, faça tua inscrição, é gratuito, é fácil, é muito rápido. Se tu estiver me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo, no box da descrição desse vídeo, tem um link para tu te inscrever. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, a gravação dessa live, dessa consultoria gratuita, vai ter um link nos comentários. É só clicar lá e fazer a tua inscrição na Jornada Sempre em Alta, ok? Do dia 29 de junho até o dia 5 de julho. A partir desse momento, eu vou começar a pegar as dúvidas e as perguntas. Pergunta do Wagner Vasconcelos. Bom dia! Essa pergunta foi enviada hoje pela manhã, deixei uma caixinha de perguntas nos meus stories e ela foi enviada, então, pela manhã, provavelmente. Segunda, comprei ações da Gafisa, GFSA1, e hoje os valores todos sumiram. O que acontece? Nenhuma ação... O que é esse caso aqui? Comprei ações da Gafisa. Gafisa eu sei porque eu conheço o código de negociação, mas GFSA1 não significa uma ação. Não significa uma ação. Vou te explicar o porquê disso. Vamos lá. Quando eu vou investir o meu dinheiro em ações na Bolsa, eu não digito lá o nome da empresa. Eu não vou lá e coloco, por exemplo, Gafisa. Se eu quero investir na ação da Gafisa, eu não digito Gafisa. Quando eu vou, sei lá, eu quero olhar para investir as ações da Lojas Renner, eu não digito Lojas Renner. Se eu quero olhar as ações do Itaú, eu não digito Banco Itaú ou Itaú. Toda ação tem um código de negociação, que é o que as pessoas chamam de código ou ticker. Tanto faz. Código ou ticker. E esse código é formado por quatro letras e um número. Só que nenhuma ação, foca comigo, nenhuma ação termina com o número 1. Nenhuma. Uma ação, ela termina ou com o número 3, ou com o número 4, ou com o número 5, ou com o número 6. Hoje não sei mais se existe 5 e 6. É que tem tipos. Cada número significa um tipo de ação. Uma ação que termina com o número 3 é uma ação do tipo ordinária. Uma ação que termina com o número 4, 5, ou 6 é uma ação do tipo preferencial. Não vou explicar o que é uma coisa ou outra aqui porque não vem ao caso, tá? Uma ação que termina com o número 11, que aí termina com 1, mas é com o número 11, não é com o número 1. O que que acontece? Ela é uma unit. Uma unit é uma cesta, é uma soma de ações ordinárias e preferenciais, tá? Não tem com o término 1, certo? Então, GFSA1 não é uma ação. GFSA1 é um direito de subscrição. Meu Deus, Vinícius, o que que é isso? Vamos lá. O que que é um direito de subscrição? O que aconteceu com a HFISA? O que que tá acontecendo com algumas empresas durante esse período que a gente tá passando? Algumas empresas estão fazendo um aumento de capital. O que que é um aumento de capital? Elas estão vendendo uma outra parte da empresa pra Bolsa de Valores, porque uma ação nada mais é do que isso. É uma parte do capital social de uma empresa. Em português, o quê? Quando eu compro uma ação, quando eu invisto em uma ação, tanto faz o termo que tu utilizar, tu tá comprando uma parte daquela empresa. Então, se uma empresa ela tá com pouco dinheiro em caixa, por exemplo, se ela tá sendo impactada por esse período turbulento pras empresas, o que que ela vai fazer? Ela vai vender mais uma parte da empresa. Ou seja, ela vai fazer um aumento de capital. Ela vai vender mais uma parte da empresa pros investidores por meio da Bolsa de Valores. E aí, aqueles investidores que já têm ações, por exemplo, da Gafisa, eles ganham direitos de subscrição. O que que é um direito de subscrição? Nada mais é do que uma vantagem pra comprar mais ações daquela empresa que eles já são acionistas. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tô lá investindo, eu vou lá, eu tô lá investindo na Gafisa. Isso não quer dizer, isso não é uma recomendação de investimento. Isso não quer dizer que eu ache boa essa ação. Isso não quer dizer que eu ache ruim essa ação. Tô dando apenas um exemplo. Se eu sou investidor, se eu sou acionista da Gafisa, se eu sou mais um dono, mais um sócio da Gafisa, eu vou ganhar direitos de subscrição. Ou seja, eu vou ter o direito de comprar mais ações da Gafisa a um preço, geralmente, nem sempre, mas geralmente mais baixo. E aí, eu ganho esse ativo que tem o código de GFSA1, que é o direito de subscrição da Gafisa. Por que que eu ganho esse ativo e eu só não tenho ali uma oferta e eu tenho que aceitar ou rejeitar? Porque eu posso vender esse direito. Se eu não quiser, não seja cada tipo, cada subscrição é uma coisa, mas, por exemplo, se no aumento de capital, em toda a legislação, em toda a documentação, perdão, não a legislação, em toda a documentação dessa subscrição, desse aumento de capital da Gafisa, disser que eu posso vender o meu direito, eu posso fazer a venda desse direito. Então, imagina o seguinte, eu ganhei algumas unidades de GFSA1. Isso significa que eu ganhei um direito de, por exemplo, subscrever, ou seja, comprar por um preço geralmente menor, 10 ações, por exemplo, da Gafisa. Então, eu vou receber 10 GFSA1. E aí, eu posso vender esses meus direitos por um determinado preço que eu vou ver, vou ter que ver qual é o preço que está aparecendo ali para mim para eu conseguir fazer a venda. Ou seja, quanto querem pagar pelo meu direito de subscrição. E aí, eu posso me desfazer disso. Ao passo que eu posso também comprar esse direito de subscrição. Então, nesse caso aqui, o que tu comprou não foram ações da Gafisa. Foram direitos de subscrição da Gafisa que esses direitos vão sumir em uma determinada data que provavelmente já tenha passado ou está passando, uma data em que tu tem que ir, que a data limite para tu tomar a tua decisão. Quer exercer esse direito ou não? Quer comprar as ações da Gafisa por um preço X, que vai estar estabelecido lá na documentação dessa subscrição? Sim ou não? Se tu não responder, eles simplesmente não vão fazer nada. Tu vai perder esses direitos da Gafisa, tá? Do GFSA1. Então, te atenta bem, pesquisa bem sobre essa subscrição para ver o que aconteceu. Se tu não, se tu queria comprar uma ação e comprou enganado, poxa, alarme vermelho. Não investe sem conhecimento. Alarme vermelho. Não investe sem conhecimento. Pesquisa bem, se possível. Se pesquisando, tu conseguir identificar que tu ainda consegue te desfazer desses direitos, vai lá e te desfaça se tu não quiser, se tu não realmente queria comprar eles. A ação da Gafisa é GFSA3. Mas, muito cuidado ao analisar essa ação para tu investir, tá bom? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Como faço para pagar o imposto de renda após vender ações? Emito um boleto? Na verdade, não tem por que pagar imposto de renda, tá? Por quê? O que acontece? Quando tu investe em ações, você tem a possibilidade de se tornar sócio de empresas bilionárias, super rentáveis, de vários segmentos diferentes, sem tu precisar trabalhar e sem tu precisar pagar imposto de renda sobre o lucro. Desde que tu siga uma regra. Que regra é essa que eu tenho que seguir para não precisar dividir com o governo o meu lucro? Basicamente, o que acontece? Isso é totalmente legal. A legislação prevê isso, tá? O que a legislação prevê? A legislação prevê que se eu fizer vendas de até 20 mil reais por mês em ações, eu não preciso pagar nada de imposto de renda. Ah, Vinícius, eu tenho 1 milhão de reais e cada ação que eu tenho na minha carteira, eu investi 50 mil reais. Quando eu for vender ela, eu tenho que me desfazer direto dos 50 mil. Então, eu vou ter que vender por causa do tamanho do meu patrimônio. Se esse é o teu caso, como é o da minoria das pessoas, o que acontece? Se tu tem que vender logo uma ação, quer dizer que o teu processo de investimento não é tão eficiente como tu imagina. Não, pelo menos, tão eficiente quanto de um investidor sempre em alto. O investidor sempre em alto, ele não tá nem aí. Não existe essa hipótese de eu ter que me desfazer rapidamente do investimento, porque o foco do investimento tá no longo prazo. E quanto mais tu foca no longo prazo, é incrível. Mais tu tem retorno, lucro, rentabilidade no curto prazo. Então, basicamente, o investidor sempre em alta não se preocupa em sair vendendo logo as suas ações rápido. Sabe quem que tem que sair logo vendendo as suas ações rápido? Vender tudo. Investidores de esperança. Aqueles investidores que investem o seu dinheiro com base em expectativas, em projeções, em análises sobre o futuro, e aí, quando dá alguma coisa errada, eles têm que sair vendendo logo. Por quê? Porque começaram a perder dinheiro. O investidor sempre em alta não passa por esse sufoco. Então, se tu seguir a jornada de um investidor sempre em alta que vai te fazer lucrar com a Bolsa em qualquer direção, tu não vai ter essa necessidade de pagar imposto de renda. Mas se, porventura, tu já vendeu mais de R$20 mil em ações em um determinado mês e tu tem que pagar imposto de renda, se tu não cumpriu esse limite, o que tu tem que fazer? Tu tem que gerar uma DARF. O que é uma DARF? Ou melhor, um DARF? Um documento de arrecadação da Receita Federal. Tu pode fazer isso no próprio aplicativo do teu banco, tu pode fazer isso pelo computador, não precisa emitir um boleto. É um DARF com o código 6015 e aí tu vai ter que fazer um procedimento ali, apurar quanto teve de lucro, tem que pagar 15% do lucro, certo? Se só, se tu ultrapassou os R$20 mil em vendas de ações em um determinado mês e aí tu vai ter que gerar DARF ou DARF com esse valor e vai ter que fazer o pagamento desse DARF para pagar o imposto de renda devido. Mas lembro, se tu segue o GPS do investidor sempre em alta, tu não precisa nunca pagar imposto de renda. E o imposto de renda é isento? Essa pergunta já foi respondida. É isento até R$20 mil de lucro ou R$20 mil de venda em ações? Vamos lá, eu não preciso pagar imposto de renda sobre o lucro que eu tive investindo em ações quando eu não ultrapasso o limite de R$20 mil em vendas por mês, certo? Quando eu não ultrapasso o limite de R$20 mil em vendas por mês. Não importa o lucro. O lucro pode ter sido de, poxa, R$500. Se eu vendi mais de R$20 mil em vendas em um mês, eu tenho que pagar imposto de renda sobre aqueles R$500. que eu tive de lucro, certo? Então é R$20 mil em vendas. Deixa eu pegar aqui a próxima. Pergunta da Gabriela. E se algum fundo de renda fixa pode ser uma boa para a reserva de emergência? Primeiro lugar, eu não chamo reserva de emergência, tá? Eu chamo de reserva de liquidez. Isso tem uma brutal diferença. A tua reserva de emergência tu vai estar juntando para dias ruins, para dias difíceis, mas talvez essa reserva que tu acumule, essa reserva financeira que tu precisa ter antes de tu começar a investir na Bolsa, o que acontece? Ela pode servir para oportunidades de investimento, não somente para emergência. Então, na verdade, o que é que tu precisa? Porque cada investimento tem um foco. Faz sentido? Quando tu investe em ações, tu tem um foco. Quando tu investe em renda fixa, tu tem um outro foco, um outro objetivo. Naturalmente, investir em renda fixa, o teu objetivo não é ganhar muito dinheiro, não é multiplicar muito o teu capital. Agora, ao passo que investir em ações, talvez seja, talvez sim, talvez não, mas cada objetivo, cada investimento tem um objetivo. Tu precisa ter um objetivo específico para cada investimento que tu for fazer, tá? E para a reserva de liquidez, o que é que tu precisa? Tu precisa de liquidez, independente se tu vai usar para uma situação de emergência, independente se tu vai usar para aproveitar uma oportunidade de investimento, não importa. Independente se tu vai aproveitar para, por exemplo, pegar uma parte da tua reserva e fazer uma compra de alguma coisa com 20% de desconto à vista, certo? É uma oportunidade, não é de investimento, mas é uma oportunidade de compra. Então, tu pode usar para vários fins, para vários destinos a tua reserva de liquidez. Mas o que tu precisa em discutível é liquidez. Então, existe algum fundo de renda fixa que pode ser uma boa para uma reserva de liquidez? Sim, existe um tipo, tá? Que tipo é esse? Tu pode assistir a live do meu canal no YouTube, que é a live número 41, onde eu explico com detalhes que tipo de fundo é esse. Basicamente, esse fundo é um fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Anota aí, fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. É o único tipo de fundo que, na minha opinião, na minha visão, conforme a minha análise para os meus investimentos, vale a pena investir em reserva de liquidez. O meu dinheiro investido na reserva de liquidez está lá, nesse fundo. Fora esse fundo, somente no Tesouro Selic, que é o tipo de investimento, é o investimento mais seguro que existe no Brasil, no país, certo? E é o tipo de título público mais conservador, mais seguro que existe. Também é o investimento mais seguro que existe no nosso país. Deixa eu pegar mais dúvidas e perguntas aqui. Pergunta do Carlos Rocha. O que você acha da Smiles? Eu não acho nada, tá? Por quê? Como assim? Vamos lá. Gente, não adianta me perguntar o que eu acho sobre uma ação, o que eu acho sobre outra ação. Isso não tem relevância nenhuma para ti. Isso não tem reforço. Não adianta me perguntar o que eu acho da ação tal, o que eu acho do fundo imobiliário tal. Isso não tem relevância nenhuma para ti. uma das coisas mais frágeis que tu pode fazer na tua vida, uma das piores coisas que tu pode fazer na tua vida é seguir recomendações de investimento. Não adianta me perguntar o que eu acho sobre o investimento, qual a minha análise do investimento, porque senão tu tá entregando o teu futuro na minha mão. Eu não quero direcionar o teu futuro. Eu quero que tu tome posse dele. E quando eu falo tu, eu não falo somente para o Carlos, eu falo para todo mundo que tá me assistindo. Poxa, Vinicius, eu quero participar das tuas lives para ter uma diquinha, uma recomendação de investimento, uma orientação para onde eu invisto agora. Não, aqui tu não vai ter isso. Por quê? Porque é o teu futuro financeiro. Tu tem que ter conhecimento, tu tem que saber o que tu vai fazer, entende? Eu quero ter um líder de conhecimento para tu tomar as tuas próprias decisões. Tu já imaginou quanto tempo de vida tu vai perder? Quanto tempo tu vai dedicar para estar sempre seguindo recomendações de investimento? Quanto tempo? Por isso que tu precisa ter conhecimento para decidir. Poxa, Vinicius, como que eu seleciono uma ação para eu investir? Ok, essa é uma pergunta que tu conta comigo. Vinicius, o que tu acha de tal ação para investir? Essa pergunta não conte comigo. Por quê? Porque eu quero te dar a base, o conhecimento para tu ter liberdade. Eu não quero que tu dependa e que tu tenha que assistir o meu conteúdo para sempre para saber onde investir. Eu quero que tu consuma o necessário, o suficiente para tu aprender e se tornar um investidor sempre em alta. Então, Smiles, não tem nem ideia, não analisei essa ação, mas tu precisa analisar para verificar se é uma ação boa para se investir ou se não é uma ação boa para se investir. Como que eu descubro isso, se é uma ação boa ou se não é? Aula 3, episódio 3 da jornada sempre em alta. Se tu não te escreveu ainda, na aula 3 da jornada sempre em alta, eu vou mostrar quatro passos para tu identificar as melhores ações da Bolsa para o longo prazo. quatro passos. Então, essa aula vai para o ar somente para quem se inscreveu, obviamente, é um evento online gratuito, mas vai para o ar no dia 3 de julho, certo? Deixa eu pegar a outra pergunta aqui. Do Luan, como lucrar com as quedas? Poxa, Luan, isso é exatamente o que eu vou... Imagina só, se eu for te explicar isso em 30 minutos, em 15 minutos, em 10 minutos, eu vou estar realmente te desrespeitando, porque não tem como te ensinar de forma tão rápida assim. Eu vou fazer justamente um evento completo chamado Jornada Sempre em Alta, acabei de comentar, onde eu vou ensinar isso, eu vou te ensinar o que não fazer, o que fazer para tu realmente conseguir lucrar com a Bolsa em qualquer direção, seja com a linha alta, seja com a linha em queda, não importa, porque o teu processo de decisão, o teu processo de investimento ignora o acompanhamento do mercado financeiro, ignora o acompanhamento de notícias, tu não precisa disso para lucrar na Bolsa de Valores, então não importa se a Bolsa está em alta ou se está em queda, tu vai conseguir ter resultado com a Bolsa em qualquer direção, só que eu preciso que tu aguarde um pouquinho, dia 29 de junho começa o nosso evento e tem muito conteúdo para aquelas pessoas que já se inscreveram e estão no nosso canal no Telegram, exclusivo para o evento, que só quem se inscrever pode entrar lá, vai ter muito conteúdo preparatório para essa jornada, tá? Mas eu vou te pedir um pouquinho aí e dê paciência porque esse é assunto para os próximos vídeos, certo? Vamos lá. Pergunta do Flávio, como faço para usar meu lucro em uma nova compra de ações? Uma vez que esse saldo não fica disponível para uma nova operação, só consigo visualizar o mesmo. Hum, entendi, entendi. Pergunta interessante é essa, vamos lá. Digamos que tu for lá e comprou uma ação, tu investiu em uma ação, tá? Como que tu consegue, quando que tu tem lucro? Quando a ação se valoriza? Não. Tu tem lucro quando tu vende a ação ou tu vende uma parte da ação. Então, até o momento que tu vende a ação ou que tu vende uma parte da ação, tu não teve lucro. Tu tem a possibilidade de ter lucro se tu te desfizer, se tu vender essa ação. Faz sentido? Por quê? Por que que eu falo isso? Digamos que tu for lá e comprou uma ação por 20 reais, tá? E aí essa ação se valorizou 40%. No intervalo de duas semanas. O que aconteceu? A sua ação saiu de 20 reais e foi pra 28 reais. Só que, ok, tô tendo um lucro de 40 reais. Não. Tu tem a possibilidade de estar lucrando 40 reais. Tu tem que ter desfazer pra colocar esse lucro no bolso. Por que acontece? Pode passar mais uma semana e essa ação cair 50%. Aí ela vai de 28 pra 14. Quando ela for pra 14 significa que tu tá perdendo dinheiro porque tu comprou por 20 e não ganhando mais. Então, não existe isso. Tô lucrando. Não. Tu só lucra quando tu coloca esse dinheiro no bolso. Então, o que acontece? Como eu faço pra usar o meu lucro em uma nova compra de ações? Tu precisa vender uma parte das tuas ações onde tu tá tendo uma rentabilidade positiva isso tu pode dizer tu tá tendo uma rentabilidade positiva temporariamente que se tu não vender não te desfazer de uma parte ou de todas essas ações esse dinheiro não fica disponível pra ti. Não fica disponível pra ti. Imagina só. Imagina que tu foi lá e tu foi lá e comprou um notebook. Tá? Tu comprou um notebook por 2 mil reais. E aí o dólar disparou. O dólar subiu muito. E digamos que tu tem o direito de recomprar esse notebook de revender esse notebook de volta pra fábrica pelo valor que ele tá naquele momento. O que acontece? Poxa, digamos que o dólar subiu muito por isso o preço do notebook ele subiu muito ele aumentou muito. Poxa, como que eu faço pra usar esse dinheiro da valorização do preço do notebook? Não tem como porque o preço tá ali no notebook tá naquele negócio parado. Quando eu tenho uma ação se o preço da ação subiu poxa, o preço maior tá lá na ação não tá na minha mão não tá na minha posse. como que eu consigo pegar esse dinheiro pra direcionar pra algum lugar seja pra gastar seja pra investir. Eu vou ter que pegar esse notebook vou ter que vender esse notebook de volta pra fábrica e assim eu vou conseguir receber um valor maior do que eu paguei por ele. Essa simulação que eu fiz contigo é exatamente o que acontece no mundo das ações. Pra tu poder usar o dinheiro da valorização de uma ação tu vai ter que vender essa parte dessa valorização quando tu vender esse dinheiro em dois dias úteis vai cair na tua conta na corretora e aí quando esse dinheiro estiver disponível na tua conta na corretora aí tu pode fazer o que bem entender desse dinheiro certo? Mas sem tu te desfazer não tem como porque esse dinheiro tá onde? Tá lá tá lá com a tua ação não tá na tua posse. Tu é dono da ação mas a ação não tá aqui pra tu usar como tu bem entender. Ela não tá exatamente contigo ela tá logo na tua frente tu precisa pegar ela te desfazer pegar essa parte do lucro e colocar no bolso e assim tu investir fazer uma nova operação fazer uma nova compra resgatar esse dinheiro pra tua conta bancária enfim fazer o que tu bem entender com esse dinheiro mas tu tem que desmobilizar ele porque quando esse dinheiro tá lá numa ação significa que ele tá imobilizado exatamente e quando tu vende em dois dias úteis cai esse dinheiro na tua conta na corretora certo? Pedro eu não faço declaração de imposto de renda investindo no fundo dele tipo simples tem que fazer declaração mesmo controlando minhas vendas de ações pra não atingir os 20 mil reais vamos lá tem uma confusão aqui nessa pergunta tá Pedro vamos organizar isso o que acontece pagamento de imposto de renda nada tem a ver com declaração de imposto de renda são duas coisas totalmente diferentes então é o seguinte quando que eu tenho que pagar imposto de renda no investimento em ações quando eu vendo mais de 20 mil reais em ações em um determinado mês tá agora quando que eu tenho que fazer minha declaração de imposto de renda aquela declaração anual que a gente tem que fazer até o último dia útil de abril geralmente que no ano de 2020 até o último dia útil de junho como que acontece isso quem tem que fazer essa declaração de ajuste anual do imposto de renda todas as pessoas que recebem um salário tem uma renda não necessariamente salário mas tem uma renda tributável maior que um determinado número e tem vários outros não é só isso tem muita gente que acha que é só quem tem uma renda tributável maior que um valor x mas tem vários outros fatores se eu tenho um patrimônio a partir de tantos mil reais eu tenho que fazer declaração do imposto de renda mesmo que eu não tenha nenhum salário nenhum prolabório nenhuma renda atualmente e também dentro desses vários perfis de pessoas que precisam fazer a sua declaração do imposto de renda as pessoas que investem na bolsa de valores um centavo sequer precisam fazer a sua declaração do imposto de renda todo santo ano então são duas coisas totalmente diferentes totalmente diferentes se tu investe um centavo na bolsa tu tem que fazer declaração do imposto de renda todo o ano todo o ano e aí não importa se tu tem renda ou não tu tem que fazer a declaração com o que tu tem exemplo eu não tenho nenhum absolutamente nenhuma renda mensal nenhuma renda anual eu tenho um patrimônio que eu investi uma parte na bolsa uma parte em ações e aí o que tu vai fazer na declaração do imposto de renda tu vai declarar os teus investimentos tu não só vai declarar a parte de renda que tu tem mas os teus investimentos tu vai declarar tu vai fazer essa declaração e vai declarar lá na aba de bens e direitos vai declarar em todos os locais específicos tu é aluno eu lembro de ti sim tu é aluno do meu programa de acompanhamento que é o programa investidor sempre em alta tem lá disponível pra ti uma aula completa sobre como fazer a declaração do imposto de renda onde eu dou mais detalhes sobre isso basicamente é isso que eu te falei mas o passo a praço pra tu conseguir fazer isso na prática tá bom então pagamento de imposto de renda é uma coisa declaração de imposto de renda é outra coisa totalmente diferente deixa eu ver aqui uma pergunta do Reinaldo assistiu uma aula onde tu ensina que o percentual mínimo pra investimento em dólar e ouro seria de 5% em cada com esse percentual não seria baixo para um momento de queda como esse que estamos passando vamos lá tu provavelmente assistiu um vídeo meu onde eu digo que o mínimo pra investimento em dólar é cerca de 5% 10% por quê? eu vou explicar o porquê tá? o que acontece? vamos lá esse celular aqui onde eu tô transmitindo essa live no Instagram esse computador que tá aqui do meu lado tá? na minha frente tem uma câmera transmitindo pro YouTube tem um microfone aqui tem uma iluminação aqui basicamente tudo que tá ao meu redor tem matéria-prima cotada em dólar então na verdade na minha opinião isso é uma opinião não é uma recomendação na minha opinião toda pessoa deveria inclusive quem não é investidor deveria investir em dólar por quê? se o dólar sobe o preço de tudo que a gente consome no dia a dia sobe junto né? então por exemplo com o dólar subindo muita gente teve até alguns comentários em alguns vídeos meus sobre investimento em dólar que as pessoas comentando poxa eu queria comprar o notebook tal eu queria comprar o celular tal e aí com essa alta do dólar o preço foi lá pra cima teve gente falando de videogame eu queria comprar o videogame e tal e o preço foi lá pra cima tudo bem cada um tem seus gostos e enfim vários equipamentos por quê? tudo sobe né? se eu for pensar por exemplo o petróleo ele é negociado em dólar se eu for pensar por exemplo o petróleo caiu o dólar subiu então isso foi amenizado o petróleo caiu mais do que subiu por isso que a gente vê os combustíveis a preços mais baixos do que seis meses atrás mas se eu for pensar por exemplo em soja em milho em algodão basicamente tudo que é matéria-prima é cotado em dólar por isso que qualquer pessoa deveria ter uma parte do seu dinheiro em dólar por quê? quando o dólar sobe ela tem que estar protegida o dinheiro dela tem que se valorizar porque muita coisa vai ficar mais cara pra ela consumir agora todo investidor também aí é uma ênfase ainda mais deveria investir em dólar certo? agora qual é a pergunta aqui com esse percentual não seria baixo pra um momento de queda como esse que passamos? não sei sabe por que eu não sei? porque depende de como tu investe quanto por cento tu tem investido em ações? quanto por cento tu tem investido em fundos imobiliários? tu tem dinheiro investido em renda fixa em crédito privado? por exemplo em debêntures crise você tem dinheiro investido em COE? o teu investimento em ações tu já investe? se tu investe como que tu investe dinheiro? em quantas ações? em quais setores? qual o tamanho dessas empresas? eu não consigo dizer absolutamente nada se tu não segue o exato passo a passo do investidor sempre em alta o exato perfil de ações a exata diversificação o tamanho das empresas que um investidor sempre em alta foca entende? aí eu posso te dizer poxa o que seria mais interessante e eu posso te apontar um caminho porque esse caminho com o conhecimento que tu tem tu vai ter que identificar com base quanto que tu tolera de volatilidade nos teus investimentos de variação nos teus investimentos de volatilidade mesmo quanto que tu tolera? isso tudo isso vai te dizer qual o teu perfil de risco com quanto tu te sente confortável investir em renda variável tudo isso interfere no percentual que tu vai investir em cada um dos investimentos que fazem parte do método que método? o método que vai te levar a lucrar com a bolsa tanto em alta quanto em queda certo? então não é assim Vinícius eu tenho que investir 5%, 10%, 15% tu precisa de conhecimento pra conseguir tomar essa decisão realmente pra conseguir tomar essa decisão por quê? porque não é só isso que basta tu tem que saber qual o perfil de todos os outros investimentos porque é uma cadeia no momento em que tu escolhe investir em um tipo de investimento poxa vou investir somente em ações por quê? porque no longo prazo as ações são as que mais valorizam aí as ações ficam caindo por 10 anos não, vai recuperar no longo prazo esperança vamos lá vamos torcer quando tu investe em um só uma só linha em uma só direção tu vai perder dinheiro em vários momentos tu vai perder muito dinheiro em vários momentos não tem porquê tu pode lucrar durante todos esses períodos certo? só que tu tem que combinar esses investimentos combinar tu tem que ter vários investimentos que obviamente conforme um método que dê resultado que entregue resultado no longo prazo realmente tu vai conseguir combinar e ter o tipo de resultado que tu espera se tu seguir o exato passo a passo só que uma coisa por ser uma carteira de investimentos por serem vários investimentos feitos juntos obviamente não são investimentos que eles não são ligados correlacionados quando eu falo combinação de investimentos eu quero te dizer que uma coisa depende da outra então não adianta absolutamente nada vou te dizer investe 5% em dólar investe 5% em ouro investe tanto por cento em ações investe tanto por cento por quê? porque tem muito mais coisa por trás certo? tem muito mais coisa por trás que tu tem que seguir pra tu conseguir ter uma ideia poxa quanto que eu preciso investir em tal coisa quanto que eu preciso pra tu conseguir ter uma definição pra tu conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção certo? então poxa seria muito legal se fosse assim quanto que eu preciso em cada coisa o Vinícius chega aqui fala tu vai lá investe fica feliz e coloca o lucro no bolso a verdade é que não é é simples foca comigo é simples tu conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção é extremamente simples é fácil não necessariamente pra algumas pessoas vai ser mais fácil pra outras pessoas vai ser menos fácil e por quê? porque tu precisa ter conhecimento tu precisa saber o que tu tem que fazer qual o caminho que tu tem que seguir e tu tem que colocar isso em prática basicamente tu tem que focar em aprender o que tem que ser feito tu tem que colocar isso em prática e pronto aí tu consegue certo? tu tem que dar o primeiro passo o segundo terceiro quarto e assim por diante de forma combinada e a primeira coisa que tu não deve fazer é seguir recomendações eu jamais dou recomendações de investimento por quê? eu sei que isso mais te aprisiona do que te dar liberdade e eu só faço o que eu faço hoje pra te ajudar a ter mais liberdade tudo aquilo que vai contra isso vai contra mim também Juliano Juliano Silva Vinícius você comentou que ao vender uma ação leva dois dias pra cair na conta o dinheiro se nesse intervalo de tempo eu quiser comprar outra ação com esse dinheiro eu consigo? sim Juliano consegue o que acontece? existe um prazo quando eu vendo uma ação existe uma coisa que se chama prazo de liquidação o que é esse prazo de liquidação? é um tempo que leva poxa quanto tempo leva a partir do momento que eu vender a minha ação quanto tempo leva pra esse dinheiro cair na minha conta lá na corretora pra eu fazer com ele o que eu bem entender seja investir num título público seja resgatar pra minha conta pra usar esse dinheiro seja eu fazer qualquer outra coisa dois dias úteis esse é o prazo de liquidação vigente nesse exato momento isso pode mudar pouco tempo atrás um, dois, três anos atrás o prazo era três dias úteis diminuiu pra dois agora se eu for por exemplo se eu vender uma ação e quiser comprar uma mesma ação concorda comigo que o dinheiro ele vai ficar no mesmo lugar que lugar é esse? onde que fica o dinheiro investido nas ações? fica na custódia lá na bolsa de valores na B3 que é a nossa bolsa de valores aqui no Brasil então como não tem movimentação de dinheiro da B3 pra um outro lugar se eu quiser movimentar da B3 pra corretora leva dois dias úteis certo? faz sentido? porque eu vendo a minha ação depois de dois dias úteis entra na minha conta na corretora agora se eu quiser comprar uma outra ação ato contínuo o que que eu significo ato contínuo? vendi uma ação quero comprar outra dali dez segundos? consigo por quê? porque o prazo da liquidação se refere ao tempo que demora pra o dinheiro sair da bolsa de valores e vir pra corretora só que nesse caso o que que vai acontecer? tu vai reinvestir numa outra ação e esse dinheiro vai ficar dentro da bolsa de valores então tu pode fazer isso perfeitamente se tu quiser investir num outro tipo de investimento aí tu vai ter que aguardar o prazo de dois dias úteis tá? aí tu vai ter que aguardar esse prazo certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se isso te ajudou deixa eu saber clica aqui embaixo algum botão de gostei curtir coraçãozinho alguma coisa só pra eu conseguir ver com os meus próprios olhos e se porventura tu ainda não fez isso poxa te inscreve aproveita essa oportunidade te inscreve na jornada sempre em alta um evento 100% online 100% gratuito que vai acontecer do dia 29 de junho até o dia 5 de julho onde eu vou te mostrar o caminho pra tu começar seja do zero se tu tá começando a investir do zero na bolsa de valores ou mesmo se tu já investe há mais tempo como tu faz pra lucrar com a bolsa tanto em alta quanto em queda não importa porque tu não precisa nem acompanhar as notícias do mercado financeiro pra isso como que tu faz pra te inscrever nesse evento onde tu vai ter esse caminho pra tu conseguir trilhar simplesmente se tu tá me assistindo pelo youtube o link vai tá aqui no box da descrição desse vídeo se tu tá me assistindo pelo facebook vai tá nos comentários se tu tá me assistindo pelo instagram basicamente tu tem que entrar no meu perfil no instagram clica no link que tá lá clica em jornada sempre em alta inscreva-se agora faça uma inscrição preenche o teu e-mail para eu conseguir te enviar os links de acesso aos episódios da jornada e pronto a partir daí a gente tá junto porque entrando lá te cadastrando tu vai poder entrar num canal exclusivo pros alunos no telegram onde já começou a nossa jornada certo? te vejo em breve um forte abraço e até mais tchau tchau tchau